Oi pessoal, estou passando aqui para mostrar para vocês uma lembrancinha que eu ganhei em comemoração ao dia 7 de maio, que é o dia do oftalmologista e como eu estou na Bahia, chegou hoje, agradeço demais e quero mostrar para vocês, é da Sociedade Brasileira do Galcoma. Qual a importância dessa lembrança para a gente? É que a Sociedade Brasileira de Galcoma faz uma campanha muito importante de combate e prevenção ao glaucoma no mês de maio, chama-se de Maio Verde. E essa lembrancinha é para lembrar a gente a importância do oftalmologista no papel de prevenção de cegueira, nessa função de prevenção de cegueira e claro, falar do glaucoma é muito importante, por isso a gente recebe essa cartinha como uma forma de conscientização do nosso papel nessa função primordial da oftalmologia, fazer prevenção de cegueira. Eu sempre falo com meus pacientes, a cegueira muitas vezes ela é silenciosa, ela chega devagarinho, 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 vai ceifando a nossa visão, então é um inimigo silencioso e falando desse inimigo silencioso, o mais importante é o glaucoma, porque de todas as quase 4 mil doenças oftalmológicas, esse, o glaucoma, é o vilão número 1 da nossa saúde ocular, porque ele é silencioso em suas fases iniciais e moderadas e quando o paciente percebe, é muito tarde, muitas vezes ele já chega com uma deficiência irrecuperável. Então, em função disso, nós médicos oftalmologistas tiramos o mês de maio para lembrar, falar sobre glaucoma e fazer campanhas também para localizar pessoas que estejam com a doença e que não saibam. Então, no começo do mês de junho, dia 1º de junho, a gente aqui na nossa cidade, em Porto Seguro, vai fazer um super evento pela 7ª edição, que é chamado de Olhar do Futuro. Nesse dia, a gente convida qualquer pessoa acima de 35 anos a comparecer para fazer exames de triagem para glaucoma e retinopatia diabética. Sim, a retinopatia diabética causada por essa doença diabetes, ela é também um vilão muito grande da saúde ocular. De todas as doenças do corpo, o diabetes é a que mais leva as pessoas à cegueira. Então, vamos falar e vamos triar a população para essas duas doenças, educar e examinar, porque sem educação as pessoas não sabem nem que a doença existe, como é que elas vão se proteger. Então, não adianta apenas encontrar pacientes com a doença, mas é importante educar a sociedade para saber da existência desses inimigos silenciosos que a gente pode ter e não saber. Dia 1º de junho, nós teremos então um evento no Senac. Agradeço muito o Senac abrir as portas para a gente levar os nossos equipamentos e convidar a comunidade. A realização desse evento esse ano conta com o apoio fundamental das Óticas Carol, da Unimed Costa do Descobrimento, da Clínica Oftalmoluz e muitos parceiros, como o Dayork, Farmácias Indiana, Rotary e por aí vai. Além disso, muitas pessoas de bom coração vão também participar, ajudando a pingar colírio, ajudando a organizar as filas. Então, é uma união da cidade, é uma união de forças da nossa comunidade local rumo à prevenção e combate ao glaucoma e, em especial, à cegueira, que pode vir também por outras doenças. Então, compareça. A Prefeitura está apoiando, vai ajudar no transporte das pessoas e é fundamental porque muitas pessoas vêm de longe. Então, saibam que a Prefeitura vai disponibilizar três linhas de ônibus para levar as pessoas para o Senac. Espero vocês lá e quero que as ruas realmente estejam cheias de pessoas que a gente possa avaliar e garantir que aquele olho é saudável e, se não for, encaminhar para o tratamento. Espero todos vocês, dia 1º de junho. Agradeço muito a Sociedade Brasileira de Glaucoma pela confiança, pela dedicação em orientar os médicos e fazer um trabalho de impulsionamento dessas informações. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo dia para vocês.